Quando eu falo com sistema digital, é porque a gente vê que hoje o marketing digital tem vários canais de aquisição. Então, não é só o Facebook Ads, o Google Ads, seja de tabula, enfim, mas tem a base de influencers, tem tráfego orgânico, tem o marketing de conteúdo que você vai conseguindo lá e aí vai começando a proliferar. E eu acho que a união de todos é o que traz uma consistência de vendas. Então, se o cara tá fazendo só via Facebook Ads, cara, na minha visão, ele tá errado. É igual um economista fala, nunca deixe todos os ovos na mesma cesta, nunca dependa só de uma coisa pra você ganhar dinheiro. Então, quando você amplifica isso, você é mais assertivo. E muita gente não sabe o que é marketing digital. O ciclo da internet, ele é muito curto. Poucas pessoas falam disso no marketing digital. O ciclo da internet são criativos que atraem, então você vai chamar atenção lá pro topo de funil e tudo mais, criativos que conectam, engajam, interagem e estratégias que realmente façam você tracionar. Então, o ciclo da internet, ele é muito curto. Você vai atrair, você vai conectar, vai engajar pra tentar converter ali e acabou. Mas e o resto? Como que eu entendo o comportamento do consumidor? O que ele quer comprar? O que ele não quer comprar? Pra onde que eu vou? Como é que eu melhoro o meu produto? Como é que eu melhoro a experiência do cliente? Aí que entra o marketing raiz, que pouca gente no marketing tal sabe falar. Mais ou menos isso. Interessante. E por falar em marketing raiz, como é que foi o seu background antes de entrar no marketing digital? Música Música